Gente, caralho, olha quem tá comigo aqui, eu vim aqui na minha casa, caralho. Caralho, aqui tomando uma gelada com o Leandro Donizete, o grande aqui, ó. O galão campeão brasileiro, nós estamos bebendo desde, não sei, desde que o outro galo foi campeão. Tô até sem, sem, sem fala aqui, gente. Ó o Leandro Donizete, não é me chamar pra tomar um abraço, beijo, meu amigo.